Algumas skins que estão dentro do novo pacote da coleção Anups adicionada ao CS possuem segredos de acordo com os seus floats, conforme eles vão subindo algumas skins tem alguns detalhes escondidos, alguns easter eggs. E começamos pela AK Steel Delta, essa daqui eu particularmente achei ela um pouco, sei lá, chatinha mas quando essa skin aqui vai aumentando o float, por se tratar de uma skin feita de aço o aço vai enferrujando, muito parecido com as skins Rust Coat do CS e essa daqui é a AK Steel Delta mais desgastada, dropada até o momento ela tem o float 0.7299, então provavelmente o limite ali é 0.73, não dá pra ir mais desgastado do que isso não dá pra chegar em 0.99 por exemplo, mas eu achei muito irado e tem uma tendência aí de quanto maior o float dela acabar ganhando um pouquinho de overpay, né porque fica diferente, cara, eu gostei, parece um pouco um cobre, né, não parece tanto tipo aço enferrujado tá parecendo mais tipo um bronze, um cobre partida já começou, precisamos de alguns disparos com apenas alguns centímetros dos jogadores ha, esta granada pode acabar com esta partida olha só pra isso o que está a acontecer, ficou sem munições? e o que é que ele vai fazer agora? é uma lista incrível e nós temos o vencedor o nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop temos também algo especial para todos os espectadores com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito a gente tem também esse efeito de ficar enferrujado, digamos assim, na lava MP7 Sunbaked e nessa skin aqui não teve um limite de float, então ela chega até 0.99 essa daqui é a mais desgastada já dropada até agora e eu sinceramente achei a mudança irada eu achei que ficou muito mais bonita em várias caixas do que em Factory New, cara posso estar doido, mas eu gostei muito dessa temática meio que cobre, aço enferrujado, né, seria tipo oposto do Blue Gem praticamente me lembro bastante aquelas partes amarelas das facas Karambit Case Harned tipo um amarelo bom, né, um amarelo dourado a Alp Black Neal também tem essa mesma característica parece que fica já um pouco clichê, né mas a gente sabe que esse pacote veio para ter várias skins que combinam entre si então todas as skins bem desgastadas no máximo possível aí de float, veterana de guerra, né, elas vão ficando mais cobre, né, mais nessa cor cobre algo semelhante acontece também aqui nessa nova que basicamente mantém esses detalhes coloridos e dourados e no restante da skin, na parte que realmente parece ser aço, ela ficou também nessa cor cobre, aço enferrujado, né, ficou até mais bela essa daqui também agora, a P90 Scarab Rush, essa foi uma skin que particularmente me pegou a primeira vez que eu olhei aqui nela no CS2, nessa parte de trás aqui eu achei que os escaravelhos ali estavam em 3D, cara eu fui até olhando assim para ver se realmente era 2D porque ficou muito bom a textura dessa skin aqui, cara, muito bom mesmo tá me convencendo demais e algumas partes que ela é 3D, sendo que não é, é 2D algumas partes, tá ligado e a P90 Scarab Rush não tem um limite de float, então ela chega até 0.999 e ela libera basicamente alguns easter eggs no float máximo que dá para a gente começar a perceber, né, tem diversas escritas que parecem ser ali escritas tipo hieroglifos antigos, né e no mais eu acho que é só isso mesmo, ela também tem um pouco mais aí a cara de estar enferrujada e libera aí esses easter eggs, né que talvez tenha algum significado, mas eu não entendo nada de hieroglifo, então eu não me arrisco a tentar descobrir e a Glock Ramses Reach tem também um easter eggzinho aí conforme o float da skin vai aumentando a primeira coisa que a gente percebe logo de cara é o sarcófago aqui aparecendo, né o que seria tipo um sarcófago de uma múmia, né, gípsia e tal mas tem mais easter eggs aqui também, tá, eu tô achando que não é só esse easter egg aí do sarcófago, tem mais coisa, cara dá para perceber também que as pirâmides ficam mais em evidência com a Glock no float máximo, né, mais gastada possível essa daqui eu acho que é a que mais tem diferença realmente da Factory New para Battle Sky, então aparece ali umas velas aparece ali uns símbolos, um fogo e tal, os cara, muda bastante coisa uma para a outra é provavelmente a skin que mais esconde easter eggs dessa nova coleção e a skin mais cara da caixa, que é a M4 Eye of Horus eu chequei aqui na versão Battle Sky e aparentemente ela não esconde segredo nenhum então acabam aí as skins que realmente tem easter eggs, espero que vocês tenham gostado essa coleção agrada alguns, não agrada outros, tem uma temática onde todas as skins tem que ser parecidas, né todas as skins são quase que iguais no tema então me diz aí embaixo o seu comentário, o que você acha dessas skins aí que tem easter eggs vai pegar alguma ou não vai? talvez a gente veja essas skins em Battle Card vendendo o mesmo preço de uma skin da mesma arma só que em Factory New, porque algumas realmente estão mais bonitas, bem desgastadas mas isso é uma tendência, a gente sempre tem algumas skins dentro das caixas que possuem easter eggs que ficam bem bonitas também no Battle Card, acho que isso é algo que a Valve sempre gosta de adicionar no mais é isso, não esquece de ativar as notificações aí embaixo do canal para receber todos os vídeos relacionados ao CS2 a gente se vê na próxima, um abraço, falou!